E aí galera, ó nós aqui de novo, como eu falei né, pedalzinho hoje, tem feriadinho aí de sábado, top demais, eu mó veinho aqui ó, pré-histórico, fazia um tempinho que eu não pedalava com ele, porque ficou bruto, aí eu fiquei ruim, aí eu falei, ah não, eu tenho que abandonar esse véio, dou conta não, aí o urso daí, beba na veia, aí o urso daí vai arrochar de novo, arrochar não né, fazer um pedal, só, porque a rochar não tá dando conta não, é isso aí gente, vamos ali na estradinha dos corinhos de novo, e vamos ver o que vai dar, vai ser top, desde já, se inscreve aí galera, no canal, deixa seu like, não pula o vídeo não, vem até o final que o trem vai ser massa. Aí galera, o tal do ventinho contra, você pedala, pedala e não vai, porque o vento tá empurrando é pra trás, ele tá ajudando, mas daqui a pouco não é que cai na nossa, na nossa realidade que a gente gosta, estradinho de chão e tudo mais. Chão, chegamos, ah, ah moleque. Aqui sim galera, aqui eu gosto, aqui dá pra sentir menos dor na perna, você tá doido, asfalto me rebenta, não gosto de asfalto não hein, além de ser perigoso, eu sou ruim no asfalto. Vamos seguir pros corguinhos agora, e não sei se a gente vai fazer mais algum trajeto lá pra frente, no caminho eu vou mostrar pra vocês, só segue aí. Ó a família aqui gente, ó, vai voar não meu filho, ó, voou, só o urubuzado aqui, tá doido. Olha aí, isso tudo por causa da cabeça de vaca, tá em base. Olha a blitz ali na frente, e o vento contra, hoje o trem tá bom, vamos ver esse pedal. Tá tudo a favor. Essa blitz é do bem, é de bezerrinho. É, tem uma vaca ali no meio. Arreda minha filha. Não cai não, velho. Viu, você vai cair dentro da água. Fui pro lado mais fundo, né? Você morreu o pé tudo também, ó, delícia. Galera, só um aviso, sempre que tiver porteiro no pedal, bora ser consciente. Aí passou, aí vai lá e fecha. Assim garante um pedalzinho top pra todo mundo, e o dono da terra não inflama com nós, né? Galera, olha a serra daqui, que tá louco. Lá no fundão, um gigante adormecido. Pra cá, uma outra serrona gigante aqui. Gigante mesmo, top. Pedalzinho cedo, sem sol hoje. E eu acho que não vai ter sol o dia inteiro. Só top. Bem ali que o Marco Tullio caiu, ó. Bem ali que o Marco Tullio caiu, ó. Bem ali que o Marco Tullio caiu. Segundo corguinho, meu povo. E essa aqui tá cheia de lama do lado de lá, hein? Pra ver o que que dá. Tem que pegar e passar, hein? É, pega folha. Vai pra vocês verem, terceiro corguinho. Tchap. Mas, calma aí. Calma aí que eu vou fazer um vídeo dessa aqui. Um minutinho só. Aquela subidinha de pedra. A gente só tem um cascai bruto aqui. Bão, viu? Celo que cansa mesmo. Outra, hein? Pra uma, bosta. E o velho aqui pedala no 12, ó. Só vê a perninha subindo, descindo. Pereta, tá no 11, ó. Olha o Downhill aqui, só a quebradeira. E pra baixo tá mais ruim ainda. Bora. E essa descida teteia aqui, galera? Olha o tanto que tá bom, molhadinho. Isso aqui é só pra quem tem coragem. Segura o freio e vai de leia. É, mais um corguinho aqui. Essa aqui tá mais rasa. Tocar uma marcha de i aqui. Não tocar a marcha de i. Dei bobeira aqui. Hã? Também tô achando, hein? Agora vem aqui na planta aqui. Ó. O freio hoje tá só água. Saiu. Ih! Vai pra vocês verem, galera. O cachorro venenou e foi na vaca ali pra baixo. Eita. Isso aí eu não aconselho não, hein? Isso aí é perigoso pra ataca. Eita. Agora nós achamos pra cabeça aqui. Galera, ó o tamanho desse vídeo. Olha isso aí. Como é que encara? Me fala. Como é que encara um treino desse tamanho? Se esse véio cair, eu vou ter que rir. Ladeira aqui meia feia, gente. Tá doido. Aí, gente. Aí, mexe, mexe. E ainda sai no score agora. Uh! O trem tá fundo. A taca quase perdeu o figo ali agora. Aí, gente. Esse aqui nós temos que parar pra apreciar. Porque esse aqui tá bonito, ó. Uma pedreirinha aqui. A aguinha descendo. Olha aí pra vocês verem. Aqui tá bonitinho. E pedal que segue. Galerinha, nós vamos finalizando aqui o vídeo. Os ganizés correndo aqui, ó. A famílinha correndo. Vem vai. Vamos finalizando aqui. Vamos pedalzinho bom, graças a Deus. E é isso aí, gente. Não se esqueça. Deixa o like. Compartilha. Ajuda nós, hein. Se inscreve aí quem não é inscrito. E vamos ficando nessa aqui. É o meu velhinho aqui, ó. Olha ele. É nóis. E até a próxima, meu povo. Valeu!